Mais de 51% da população do país é composta por mulheres. E 48% das famílias são chefiadas por elas. Mas não só isso, elas são diversas e ocupam cada vez mais os espaços que desejam, inspirando força, coragem e liderança. A minha mãe, com certeza, pela força dela, a determinação de, com tantos problemas, conseguir resistir. Eu acho que ela batalhou muito na vida dela para conseguir as coisas que ela tem e ela é o meu maior exemplo para tudo que eu faço, que eu tenho que ter aprovação dela, tenho que ter orgulho. Quero ser a pessoa que mais orgulha ela também. E é isso, ela é a mulher que mais me inspira. Eu inspiro muito na minha irmã. A minha irmã, ela teve um problema de saúde muito forte e eu participei do tratamento dela, vi ela quase morrer, sempre lutando para poder viver. E o que eu acho muito bonito nela, a inspiração dela, que eu sentia, o que fez ela sair daquilo ali tudo, enfrentar a doença, passar por tudo. Ela está viva hoje porque ela queria ficar bem para poder cuidar do filho dela. Porque simplesmente ela é tudo para mim, né? A pessoa que eu inspiro, a pessoa que me deu a vida, né? Primeiramente Deus, segundo ela. Acho que minha mãe. As mulheres ainda têm rendimento 21% inferior ao dos homens, segundo o Diese. O dado reflete a violência de gênero vivenciada no mercado de trabalho, nas ruas e muitas vezes até dentro de casa. Mas mesmo distante de um cenário igualitário, nesta data é preciso reconhecer cada passo dado na última década. E foram muitos. Segundo o Sebrae, atualmente mais de 10 milhões de empreendimentos no Brasil estão sobre o comando de mulheres. Elas dominam mais da metade das vagas de mestrado e doutorado no país e são maioria responsável por estudos em sete áreas do conhecimento. Entre elas, a neurociência, imunologia e farmacologia. Nas últimas eleições, um marco. A conquista da maior bancada feminina já vista no Senado, com participação de 18%. O número é tímido. Causa revolta pelo não cumprimento da lei de cotas de gênero, que estabelece que no mínimo 30% das cadeiras devem ser destinadas a elas. Mas mesmo assim é uma conquista histórica e está só começando. E neste dia, a pergunta que fica é qual mulher te inspira? Não esqueça de falar para ela sempre que puder.